A Secretaria de Saúde investiga a morte de um homem de 41 anos que pode ter sido causada pela dengue. A família diz que houve falha no atendimento. Nas redes sociais, o desabafo de um pai que acompanhou o sofrimento do filho. Na primeira postagem, em 29 de novembro, seu Osório Pellegrini denuncia, na página do prefeito, a demora no pronto atendimento municipal. Quatro meses depois, anunciou a morte do rapaz de 41 anos. Segundo a assessoria dele, pela Mirella, diziam que iam tomar providências, mas até hoje eu não tive um retorno. Então, por último, eu desabafei, dizendo que agora não importa mais. A vida dele se foi e nada do que seja feito vai trazê-lo de volta. No ano passado, Emerson Lopes Pellegrini chegou ao PAN por volta das quatro da tarde, com fortes dores no peito e no abdome. O caso foi tratado como classificação verde, quando não há urgência. Ele só teria sido medicado por volta da meia-noite. O médico de plantão não teria chegado a um diagnóstico e encaminhou o paciente para o hospital da Zona Norte, mas Emerson recusou. Também pelas redes sociais, uma assessora do prefeito informa que encaminhou a reclamação para a Secretaria de Saúde. No dia 4 de abril, Emerson procurou novamente o PAN, com fortes dores no peito e no abdome. Teve classificação amarela, mais grave, e foi atendido em apenas meia hora. A suspeita era dengue hemorrágica e o paciente foi encaminhado para o hospital universitário, onde morreu no dia seguinte. No atestado de óbito, a causa da morte é choque séptico, dengue. Estava bem, no final da tarde ou à noite ele começou a passar mal, mas achou que era alguma indigestão, algum problema estomacal. O sábado, o dia inteiro, ele passou mal. No final da tarde, ele pediu para ser levado. Minha filha o levou ao PAN de novo, onde ele constataram que era dengue. Transferiram imediatamente para o HU, tentaram de tudo, mas infelizmente, das nove e pouco da noite do sábado até as oito e vinte da manhã, ele acabou falecendo. Mas para a Secretaria Municipal de Saúde, a causa da morte do paciente Emerson ainda está indeterminada. Exames coletados no pronto atendimento municipal indicam que o paciente apresentava problemas no fígado. O material foi encaminhado para o LACEN, Laboratório Central do Estado. Então, sim, esse paciente, ele não necessariamente pode ter morrido por causa da dengue. Então, sim, estamos aguardando os exames para depois darmos um parecer final. Sete horas e sete minutos. Assim, nós temos que ter responsabilidades também em relação ao que divulgamos, né? O pai está insatisfeito porque no primeiro momento, lá em novembro, dezembro, o filho não foi bem atendido. Mas também é fato que ele deveria ter aceitado, sim, o transporte até o hospital. Ele recusou. Ele recusou. Então, é a única coisa boa que a gente pode tirar dessa tragédia que é a morte desse rapaz, desse jovem de 41 anos, porque pela expectativa de vida dos brasileiros, 41 anos é sim, senhor jovem. Tinha muita coisa pela frente. Então, a única coisa que a gente pode tirar de boa disso tudo é o aprendizado. Foi ao PAN, foi a qualquer unidade de saúde, é sintoma de dengue. Ah, mas eu não sei se é ou não é. Tá, foi. Demorou. Você vai ficar revoltado? Eu sei que vai. Eu fico revoltado. Todos ficamos revoltados. Mas não recuse o encaminhamento a uma unidade mais avançada. Não recuse. Porque poderia, se ele tivesse, de fato, dengue, poderia ser, nesse segundo atendimento, já num hospital que seria detectado e, a partir dali, talvez mudasse alguma coisa. Talvez. Porque se ele teve dengue em novembro e teve dengue agora, ele já teve o segundo caso de dengue. E, sendo hospitalizado ou não, eu não acredito que mudaria algo. Mas, enfim, a demora no PAN foi, a demora no atendimento do PAN foi grande. E isso acontece todos os dias. Isso revolta a pessoa, isso tira a pessoa do seu estado de consciência a ponto dela negar ir para um hospital. Eu não quero. Vou ter que ir no hospital, já estou aqui há nove horas, vou ter que ir para o hospital para ficar mais quantas horas esperando. A pessoa fica num estado tão deplorável. A humilhação de ficar ali esperando, passando mal, é tão grande. A revolta mexe tanto com o estado psicológico da pessoa que ela acaba recusando. Ela assume o risco de ter algo mais grave e não vai no hospital. Então, parte da decisão desse homem de 41 anos não ter ido para o hospital, parte da culpa dele ter decidido isso, também é do poder público, que não lhe atendeu com dignidade sequer. Quanto menos eficiência, não houve sequer dignidade no primeiro atendimento. Então, não recuse atendimento. Outra coisa, automedicação. Não pode haver automedicação. Não se automedique, meu amigo. Minha amiga, dor injunta, dor de cabeça, vômito. Isso daí não é um simples sintoma de qualquer coisa. Não se automedique. Vai camuflar o sintoma da doença e quando surgir, quando o remédio não fizer mais efeito, já não vai mais dar tempo de fazer nada. Então, se a vida desse homem serviu para alguma coisa, que sirva para evitar que outras pessoas morram pelo mesmo motivo. Não desse jeito. A questão do atestado, eu fico realmente indignado. Porque como é que pode no atestado de óbito, está escrito que foi por dengue, e o município falar que vai esperar um laboratório de Curitiba e dizer que foi por dengue? Ou o médico que escreveu que o cara morreu por dengue e não tinha certeza. E daí, se não tinha certeza que ele morreu por dengue, eu já começo a questionar também a competência para atender o paciente. Porque daí é o seguinte, se ele disse que morreu por dengue, pressupõe-se que estava sendo tratado como se estivesse com dengue. E se não fosse dengue? Se fosse outra coisa, então não houve ali uma habilidade para diagnosticar. Ou então, não há por que o município esperar um novo exame. Esse tipo de coisa aí, eu acho que... É procedimento, Diogo, tem que liberar logo o corpo e tal, mas daí vai fazer o quê? Vai sepultar com o atestado de óbito falso? Falso não, com a informação errada. Vai mudar o atestado de óbito depois? Não é fácil, tem que entrar na justiça, tem que mudar na justiça. Procedimentos que eu não entendo. Você pode falar que é normal, eu vou falar que não é. Você pode falar que é comum, mas normal não é. Normal não é. Acho que falta um pouco de dignidade nesses momentos.